Arraiá O aniversariante, o Magol Pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Agora descobrindo o que faz Você tá fazendo três aniversários por vez? Primeiro Você é três por vez? Você tá confiando no medinho, né? Arraiá Do grupo Melhor Idade De Andar do Sul Toda sexta-feira Tem baile no Coutre Aqui é a Giuseppe Uma das coordenadoras Aqui é a Cancian Tem que entrar no Jandai Online Depois blog da Sociedade dos Poetas Depois atalhe pro YouTube Esse vídeo estará lá E outros Mais de seiscentos, viu? Obrigado Olha aí Grupo Melhor Idade Aqui é o Jovem Aqui é a Ala do Jovem Olha lá Que beleza Lindo Eita Macha Sabe como é que fala lá no Pará? Égua Égua É Arraiá Do grupo Melhor Idade De Andar do Sul Égua Na sexta-feira Aqui é o C Nosso amigo A Jones Vai estar Ó Tá intimado Sexta-feira A Jones e a Bete No baile da terceira idade No caldo todo É a partir de 21h Opa Saremo lá Vamos ver Ah, tô cansada Você vai ficar só até meia-noite Até meia-noite E ela tem que trabalhar Não, é até meia-noite Você vai ficar até uma Não, não Até doze Doze pra uma Doze pra uma Dona Natalina Mãe do C Aqui nosso amigo José Esse é o bombeiro José Gonçalves José Gonçalves Popular José Gostoso Ó, não pode falar, cara Aquela lá Dança chamarela Presidente do Caldo Clube Presidente do Caldo Clube É, casado com a Marcuse Esse é cunhado do João Guaraná É José Gonçalves Presidente do Caldo Clube Verdade Eita O time de chapéu de paia Eita Eita Sabe como é que fala lá no Pará Égua 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 No Rio Grande do Sul é tche Tche Mas vá Tche Toda ni do Sul é tche Depois de se tche Égua о